Olá pessoal, tudo bem? Então tá bom Eu cumprimento com vocês É sempre assim com muita alegria Eu falo assim Fico feliz que estou falando com vocês Mas Eu não estou falando com vocês A mulher não está falando comigo Não está Não está Ela está naqueles dias Assim Que antecede Um suicídio De um Atentada de homicídio Sabe? Aquela coisa assim, a tal da TPM Menino do céu Esse negócio de TPM Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você Você mentiu Isso aí, esse tal de TPM Esse tal de TPM não é de Deus não Não é de Deus Porque Quando eu chego em casa Porque o homem que é Que ele é sábio Ele tem que ser sábio O homem que é sábio ele percebe Ele não percebe Que quando eu chego em casa assim Que a mulher olha pra você E faz assim Aí você já olha assim Opa Tudo bem, meu bem Tudo tranquilo Na hora de dar aquela olhada Fuzilante Aí te olha assim de bocha em cima Já te escaneia E eu tô com um cara Que estou bem Aí você Ô meu amor O que que tá acontecendo? Que meu amor O que? Hoje pra mim foi tudo muito difícil De manhã o carro deu problema Pneu murchou Boleta chegando Vizinho Vai falar comigo? Vizinha Que não tá bem No trabalho Meu chefe Me encheu o saco O que que você acha Que tá comigo? Você acha que eu tô bem? Eu tô com um cara Que estou bem? Não, meu bem O que que eu posso fazer? Pra te ajudar Pra falar Então você já fala assim Que você sabe Aquele campo Está minado E em qualquer momento Você pode pisar Numa granada Aquelas minas De filme De Pio Harbo Sabe? E explodir Porque você tá pertinho De Ser atacado E eu que não sou bobo Não sou nada Eu fico só vendo assim Porque A gente tem que tentar agradar Né? Eu chego Aquele maior Cuidado Porque se você Discutir Ué, por que que não tá bem? Ah, não faz essa pergunta não O que que você tem? Aí, né? Você já arranjou uma briga Feia Por que? Não, por que? Estou Com cólica Você já teve cólica Na sua vida? Não É, você tá com cólica? Você Você quer que eu vou lá Comprar uma Troverã? Comprou Troverã? Passou Fazendo propaganda Troverã Você quer? Não Eu já tomei Ah, já tomou A gente tá melhorando? Se tivesse melhorado Eu tinha falado Ô, representante Das Das ferraduras Sete furos Que é só coice Aí, né? Então tá Mas vai melhorar Aí você Vai dar um abraço Nela Assim Aí ela Tá Eu sei Estão Doridos Estão até Pulsando De dor E você vem Me abraça Desse jeito Falou Calma Eu não sabia Perdão Perdoa aí Nossa Como você não percebe as coisas Você não sabe me ler Você não conhece a mulher que tem Falei Não Desculpa aí Foi mal Perdão aí Isso não vai acontecer Não, mas tudo bem Isso acontece Falei Calma aí E outra coisa Fala pra sua filha Não fazer gracinha Que ela é igualzinho você Cheia de gracinha Fazer gracinha Fala pra ela se afastar de mim Que eu não tô bem Eu não tô bem Com você Nem com ela Nem com ninguém Estamos entendidos Eu Opa Beleza Não tá aqui mais quem Falou Porque a tal da TPM É aquele negócio Alguns dias antes de acontecer De chegar no dia Ela já não tá bem Uns 6, 7 dias antes E mais ou menos A mesma data A mesma quantidade de dias Depois O pós Ela também já não tá bem Vai melhorando aos poucos Melhorando Ou seja Então tá somando tudo Quase uns 20 dias Ou seja De um mês É um ser humano É um ser humano que tá bem Só durante os 10 dias Porque 20 dias Ela tá naquela fase De matar Suicidar Estrangular Esquartejar Tá nessa fase Então o que você tem que fazer Você tem que ficar Esperando Ficar tranquilo Porque quando Contesta a paradinha Descer a paradinha Aí que ela bota lá Os absorventes Aquilo ali ainda não tá bom ainda Ela não tá legal Mas tá indo Agora eu fico vendo Um ser humano Um ser humano Igual a gente ouvi falar Um ser humano que sangra 4 a 5 dias No mês E não morre Não arranja brilho Com uma pessoa dessa Não Não arranja não Se ela falar Que a parede é feita De chocolate Você fala Não é verdade É chocolate Marshmallow É marshmallow Você não Conta nessa época É bom você não discutir É bom você não discutir Porque o que acontece Você só vai perder E perde feio Porque ela tem argumento Ela tem diálogo Ela tem um monte de razão E a gente Não tem Você dá-me no sofá Você dá-me sem coberta Você dá-me Você não Quer comida? Ah Cozinha tá lá Vai lá fazer Você entendeu? Então você fica quietinho Aí como diz Eu já fiz isso várias vezes Eu fui Comprar um chocolate Eles falam Não chocolate é bom Então eu vou comprar um chocolate Cheguei lá Falei pra moça Moça Eu quero um Uma barra de chocolate Uma barra Nem que esse bombomzinho Não Barra Pra fazer resultado Pra dar resultado Pra impressionar Ela veio com um chocolate Meio amargo Falei O que que é isso aí moça? Ué chocolate meio amargo Meu senhor Você não pediu Falei Não pedi meio amargo Eu pedi um chocolate E você vai me dar um chocolate Meio amargo Pra uma pessoa Que está lá Na minha casa Toda amarga Você é doida? Bebeu? Tem que me dar uma coisa assim Pra agradar ela Vai que ela Ela não gosta Desse meio amargo Sou Ela vai transformar Num pote de fel Não é mel Não é fel Mas minha situação Vai estar de mal a pior Nem parece que você tem TPM Dona Vai me vender um trem desse? É Então tá Beleza E outra coisa A TPM É teste pra marido É teste pra marido Teste pra marido Dos mais difíceis De passar E você ser aprovado Porque se você for estudar A mente Da mulher Quando tá nessa fase Você é endóida Não Você é endóida Eu tenho certeza Que você não dá conta Você é perigoso Você endoidar Porque Quando é namorado Quando você namora Você Vai na casa dela Marca lá Sete horas da noite E tem que tá lá Você chega Sete E um Ela vira pra você Olha Dentro do seu zói O que você tá fazendo aqui? Ué? Ué? Vem aqui Quando marcamos Hoje aqui Nós marcamos sete horas Você vê a hora que você quer Ué? Aí você faz assim, né? Sete e um Chegou atrasado Não era nem pra ter vindo Vaza Aí você já sabe O que tá acontecendo Você ó Casca fora Sai dali Sai da presença do inimigo Que o trem vai pegar Você já conhece Já como é que é Vai embora dali Corre Não é pra trás não Aí você vira pra trás Vai embora Fala assim Onde é que você vai? Ué? Vambora Você não tá mandando eu embora? Volta aqui Pera aí Ou eu vou Ou eu fico O que você quer que eu faça? Fica aqui Aí eu falei Gente do céu Você não tá vendo como é que eu tô? Eu tô na TPM Cabelos tão seco Parece que eu Que eu usei Xampu de laranja A bucha que tá Seis dolorido Retenção de líquido Eu tô com as pernas inchadas Os pés doendo Fica Calma 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 Vai melhorar Aí você fala assim Não, meu cabelo não tá tão ruim Não passa a mão não Não passa a mão não Porque se você passar a mão Como não tá? Tá horrível Olha isso aqui Tá quebradiço Aí ela começa a chorar Começa a chorar E chora E chora E chora Ela vê filme Não, filme não Ela vê propaganda De cola pra colar Dentadura Ela chora Tanto que até Motivo, né? Ela vê Tudo chora Tudo chora Ela vê as coisas assim E fica muito sensível Mas dentro dela Cria Tem uma força Que o homem Deita Na cama Com ela O marido, né? O marido deita E ele não sabe Mas ele tá dormindo Com o inimigo Porque ali Meu filho Corre Tem que dormir Com o olho aberto E outro fechado Porque ali é perigoso Você tem que dar um jeito De amenizar aquilo Só que não tem jeito, né? Tem que esperar A fase Belezinha Tranquilo E vai E espera E tenha paciência E ela xinga E TPM Quando você está Casado É teste pra marido E outra coisa Tá Presta a morrer Não Você fica prestes A levar uma facada Existe uma Uma estatística Que eu vi Não sei onde Eu li isso Que maridos Assassinados Assassinados Maridos Assassinatos Maridos A maioria Dos assassinatos Dos maridos A mulher A mulher estava Na TPM A mulher estava na TPM Sabia disso Eu fiquei impressionado Ela vem Ela vem Suja Como fênix Né? E tudo vai ficar bom O cabelo dela volta a ficar sedoso A pele Toda Né? Oleosa Oleosa Sedosa Essas tem aí Fica joia A mulher fica com carinho Aí quando ela chega pra te abraçar assim Você já fica Ela fala O que que é isso, meu amor? Só quero um abraço Ah Tá Que às vezes você vai abraçar Você pensa que ela tá com um punhal, né? Mas não Aquela Aquela face passou Ela ressurge Bonita Né? Tranquila E calma Nem parece que é aquela Aquela criatura Que estava Te fuzilando Com os olhos Alguns dias atrás Nem parece Mas é isso Então A sorte Então O homem Ele tem sorte Todo mês Não Muito Mas muita sorte Porque mulher Nessa fase É Não é fácil não É complicado E perigoso Muito perigosa Muitíssimo É Não é fácil não Mas é isso aí Esse é um relato Que eu tô aqui A mulher tá ali Ela tá na Quarto dia Depois da paradinha Que ainda não tá boa não Eu fui lá Busquei chocolate Fiz um monte de coisa Mas não deu certo ainda Mas também vai melhorar Então Ela se isola E eu fico aqui também Que eu não vou ficar lá também Dando A cara tapa Né Aquela vez que eu vou lá Eu levo um chute Mas depois ela vem Não Você me perdoa É aqueles dias Meu Você não sabe Você sabe como é que é É complicado Aí você fala Tá bom Aí você vai Escapei mais um mês Hum Beleza E aí assim Certinho gente Tenho certeza que você Tem mulher Ou namorada Passa por isso Dê um like Compartilhe E nós estamos aí Com mais vídeos Certinho Até mais Tchau tchau